Música Olá, sejam bem-vindos ao canal Delder Ribas, Paixão por Trens Nós vamos mostrar hoje o trabalho de um microprodutor Ele está produzindo uma litorina da Bitola Estreita, um RDC A RDC é aquela litorina que faz a ligação entre Curitiba e Paranaguá Ele é aqui do Paraná e muitas vezes ele acha que não tem site Ele vende esse material às vezes pelo Mercado Livre E eu vou mostrar para vocês como ela chegou e as ideias nossas de detalhamento ou mecanização Antes de prosseguir, se puder, deixe o seu like aqui no vídeo Compartilhe esse link, esse vídeo, nas suas redes sociais com seus amigos E se não for inscrito, inscreva-se no canal Tudo isso ajuda a que nosso vídeo seja visto por mais pessoas E vai nos manter entusiasmados em produzir novos materiais aqui no nosso canal Todos os itens que eu tenho mostrado são da minha coleção particular Eu não sou vendedor nem lojista, ok? Então eu sou um ferromodelista, um colecionador Entusiasmado pelos itens de ferromodelismo do nosso país Vamos lá então Vamos mostrar aqui a vocês agora Como chegou a litorina fabricada pelo Fabrício do Paraná Em 3D Litorina RDC Que roda entre Curitiba e Paranaguá Então essa litorina aqui existiu no Brasil Em várias Em várias Ferrovias No Noroeste do Brasil Aqui no Paraná Na rede de viação Paraná Santa Catarina Sempre bitola métrica Longiana Naquela localidade Na rede de viação cearense No Nordeste Então ela Tem vários lugares Ela já rodou Na Leopoldina E aqui chega Aqui é como ela chega hoje do Fabrício Então essa aqui é litorina Em escala HO Perfeitamente HO Então ela chegou dessa maneira aqui Já pintada Na cor de alumínio Metalizada Então vocês podem ver aqui os detalhes Da frente da litorina Com a cabine única de um lado Os number boards O farol Os frisados Da carcaça As laterais dela aqui Aqui com sete janelas Significa que essa litorina aqui Não é estilo É buffet Existe uma com seis janelas Que é o estilo buffet Que eles chamam Que tem uma Uma mesa de lanche Lá dentro Aqui é o ar-condicionado Da litorina As portas de entrada Ficam sempre de um lado Vamos ver que aqui Desse lado aqui Não tem porta de entrada Todas as duas portas de entrada São aqui Aqui está o comando do maquinista E aqui tem um comando do maquinista Junto a porta Aqui nesse modelo Em 3D Incrível que pareça Foi colocado aqui também Os comandos do maquinista Semelhante ao que existe na realidade Essa aqui está o jeito que ela veio Além disto Esse locomotivo Ela veio Com Os decalques Para a numeração Decalque Para pôr a Numinar A litorina Da Serra Verde Um decalque Para ser colocado No limpa trilho Conforme a situação A escolha A identificação Da rede ferroviária O modelo da locomotiva Da litorina M 63 64 65 66 67 O que tem aqui Mais alguns detalhes Que vieram Também Para o number boards E o mais importante Os detalhes Da parte De baixo Do chassi Ela vem sem o chassi E sem o motor Então vocês estão vendo aqui As diversas peças Individuais Da parte de baixo Da litorina Que tem que ser Montada Colada No chassi Que vai ter que ser Feito As peças De comando O frame Do Do troque Externo São quatro frames Nove né Quatro laterais Os comandos De gás Caixa de bateria E separadamente Também veio A porta Da litorina Porta de entrada Tem que ser aplicada Não acompanha Manual de montagem Não acompanha Manual de montagem E qual seria A melhor Mecânica Para ela Eu digo Que a mecânica Melhor É a mecânica Nacional Porque é mais barato Hoje de hoje Mais fácil De encontrar E qual foi A melhor mecânica Que foi indicada Vocês não vão acreditar Da C37 Então a mecânica Da C37 Já está aqui Da minha mão É a que será Autorizada Para motorizar Essa locomotiva Pô mas ela é Três truques Sim Três truques Mas acontece Que o espaço Dela De eixo Corresponde Aos dois primeiras Rodas aqui Da Da Do truque Da C37 Então O que vai acontecer Será cortado Aqui Esse Redutor Retirado Esse eixo Esse eixo aqui Será retirado O interior E ficaremos Só com o truque BB E com esse truque Aqui que serão Utilizados Não o frame Da locomotiva Mas o frame Que veio aqui Com o modelo Então será utilizado Esse Este equipamento Aqui Motorização Fratesc Redutor Da O23 Ou da C37 Cortados Cortados E um novo chassi Quando chegar aqui Nós iremos mostrar Novamente Essa litorina Terminada E rodando Pronto E aí Tem Se inscreva no canal Se inscreva no canal